Nem sempre a gente vence E dói pra caramba perder Desconfortavelmente É difícil entender Vão dizer que o vento voa mais Por aí vão achar que o sol Não brilha mais Aqui Nem sempre a gente esquece E dói pra caramba Lembrar Consideravelmente É Mais fácil se entregar Se você seguir teu coração Lá Senti profunda a voz da emoção Lá Brilhará tua luz na escuridão Lá Lá Vais notar Que nada foi Lá 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 Que bacana! Saulo, pra mim, como é que vai ser esse show lá na Nova Acrópole? Então, quem é que vai estar vocês quatro? Mas também é uma diversidade de instrumentos, além da voz e violão, enfim. Sim, nós combinamos assim. Cada compositor trazia uma turma sua e a gente reveza um pouco a turma também. Eu vou ter na percussão o Vinícius e o Bruno Coelho, fazendo a percussão, que vai fazer a percussão também do Sander, do Tiago também. Teremos o Nadish, um holandês, fazendo o Tchela, pelo menos eu comigo. E também comigo vai me acompanhar o Paulinho Barcelos, guitarrista. E o Permit, fala mais da tua parte também. Da tua turma aí. A ideia também do projeto é experimentar roupagens novas para a música. E agora eu venho com o Timasso. Eu venho com o Tchela, que é com o Nadish, a Miriam no violino, a Giza no piano e eu no violão. E a ideia é fazer, é casar as minhas músicas com o Erudito. Fazer essa mesclagem, assim. E está sendo uma ótima experimentação, assim. Então, cada um vem com um vestido diferente, assim. O Tiago vem mais para o samba. O Tiago Rubens. O Tiago Rubens, o Sander vem mais para o... É um Aladjavan, não é? É, né? O MPB, né? Com uma viola. O MPB com aquela viola. Que é maravilhoso também. Ele vem com a galera do Shima também, né? Que é a banda dele que ele toca e tal. E ele vem com a base daquela galera fera para caramba, assim. E vocês vão tentar fazer essa mistura de gente que toca com um, vai tocar com outro e tal. E vai ter improvisação durante as apresentações de vocês? Porque, de repente, assim, o Saulo está tocando e o Promete já... Ó, aqui tem um som, aqui eu vou junto. Vai ter esse tipo de coisa? Na parte final, normalmente tem, né? Na parte final, a gente faz umas músicas todos juntos. E aí a gente faz essa brincadeira aí. Legal. E tem um outro lance que acontece, então, lá nessa Escola de Filosofia, a Nova Acrópole, né? E vai ter um, pelo menos vocês divulgaram aqui, vai ter intervenções filosóficas. O que exatamente vai rolar? Na verdade, a gente quis aproveitar e compartilhar também o que acontece no espaço ali, que é super maravilhoso também. É uma Escola de Filosofia super séria, assim, que, inclusive, o Sander, ele foi aluno de lá. E, então, a ideia é misturar um pouco da filosofia com a música. Então, de explicar o que é a arte segundo a filosofia. E a gente vai ter intervenções, assim, entre uma banda e outra. A gente está com essa ideia de ter essas mini-palestras, assim, para fazer esse casamento aí, né, Saulo? Isso é dinâmica. Então, olha só, Canto na Sala acontece amanhã, a partir das 8 horas da noite, lá na Nova Acrópole, que fica na Praça Marechal Deodoro, a Praça da Matriz, número 148. É ali no antigo chamado Solar Palmeiro. É isso aí. Obrigadão pela participação de vocês aqui. Pô, eu que agradeço. Poxa, satisfação aí. E, é claro, a gente vai encerrar esse Estação Cultura com o Saulo Fiatz e o Pramit Almeida. E vamos cantar juntos agora, né? Isso. Vamos lá. A música do Saulo. Como acontece lá durante o show. Obrigado. Valeu. Obrigado. Andei do lado de lá da força Tentei desrespeitar a coisa que se tem dentro do céu Beijei quem eu não queria Deixei farpas Uma ferida que se fez por não pensar Pisei na sujeira Imaginei Tantas neiras Que se fez por não amar Eu sei pra onde vai o vento Não vou atrás, não Não vou atrás Esse mar não tá pro meu veleiro, não Não vou atrás, não Não quero mais Briguei com o meu inconsciente Não quero paz Eu não quero paz Cansei desse mau entendimento Não quero paz Eu quero mais Beijei quem eu não queria Deixei farpas Uma ferida que se fez por não pensar Pisei na sujeira Imaginei Tantas neiras Pisei na sujeira Que se fez por não pensar Pisei na sujeira Que se fez por não pensar